Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Just Drown Nós já fizemos a parte 1, nós já fizemos a parte 2 E agora chegou a hora de jogarmos a parte 3 desse jogo Vamos ver onde nós paramos aqui, ó Um jogo cheio de desafios, né, Shih? Muito difícil pro Gabriel, diga-se de passagem É porque o desenho não é o melhor dos meus dons Mas tudo bem, temos aqui o level 53 E vemos que temos um vaso chorando Isso tá muito fácil de resolver, Gabriel Por que ele está chorando? Tá vendo que tem um caule? Estou O que falta? A flor A flor Então, Gabriel, esse vai ser o nosso desafio do like de hoje Certo Você vai fazer uma flor aqui E aí o tempo do Gabi desenhar a flor e dar tudo certo é o tempo do like, certo? Beleza, combinado? Prepare o botão do seu like porque eu vou começar o desafio em 3, 2, 1, valendo! Vai, Gabi A minha flor Nossa, será que é isso mesmo? Preta? Não! Ué? Gabi, o que é isso? Você não falou que era flor, gente? Pra mim é uma flor Gente! Ai, não Como que você me... Uma tulipa Como que você passou o desafio sem ter certeza? Nossa, é o pior desafio do like já feito nesse canal Pera, será que é isso? Não Não, o que você tá fazendo? Gabi, não era uma flor? Eu tô chorando por quê, gente? Ai, gente, já começamos mal Então, pera aí, eu vou acabar esse desafio do like 5, 4, 3, 2, 1 Acabou! Porque senão o desafio vai ser pra sempre Pra sempre? Não deu certo, Gabi! E eu quero saber se você conseguiu deixar o seu like Escreve nos comentários Eu sei que o tempo foi um pouco além do que a gente imaginava A culpa é da Shirley Mas, Gabi, não era uma flor? Pelo jeito, não, né? Não é, né? Então, por que ele tá chorando? Xii Gente! O que será que esse vaso tem? Vamos fazer assim A gente para de ver ele chorar e dá tudo certo Pronto Não tá mais vendo Não deu Não é? E se fizer, Xii? Assim É, eu pensei nisso Pô, Gabi, tá difícil agora, né? Calma É porque a gente já tá no level 53, né, Xii? Porque eles deram lápis preto Antes eles davam a cor Que era mais ou menos pra gente já saber o que é Tá ficando difícil, Gabi Tá ficando difícil Mas, mesmo assim, conseguimos passar mais uma fase Boa! Vamos pra próxima, então Level 54 A mosca, ela está presa numa teia de aranha Então, o que que falta? Vejo que falta aranha Aranha? Eu vou desenhar, Gabi Porque não é possível Eu vou desenhar uma aranhona Essa é sua aranha? É, vou fazer a cabeça dela Aranha não tem cabeça Ah! Muito bom! O jogo reconheceu o meu desenho, Gabriel Então tá tudo certo Não gostei O boneco de neve está chorando Por quê? Porque deve estar com frio Vamos colocar uma blusa nele para aquecê-lo? Vamos desenhar um sol, Gabi Ou uma fogueira O que que é, Gabi? O que ele quer? Uma toca? Eu não sei, mas todos os desenhos estão chorando hoje aqui Uma toca, eu acho, Gabi Por que que é uma toca? Não é assim? Com um boneco de neve? Que faz... Nossa O que é? Chapéu de festa? Vamos fazer um sol Que sol, Chi? Vai derreter ele Aí ele para de chorar Claro que não O cabelinho Vamos fazer o cabelinho Não é, Gabi Por quê? Eu acho que é toca Que toca, Chi? Ó Ficou bonito Parabéns, Chi Ficou mais bonito, né? Ficou bom Na próxima fase vemos goteiras Goteiras E uma poça de água no chão De água no chão Será que é para parar de pingar água no chão? Podemos desenhar um balde Podemos desenhar um balde Desenha um balde aí, Gabi Certo, deixa comigo Nossa, que balde feio Por que, gente? E se a gente fizer assim, ó? É um recipiente para pegar Fizer um telhado Nossa Não deu certo Claro que não, né, Chi? Vai, tenta aí Não, vou tentar desenhar um balde Vai, assim E assim, né? Ah! Que belo balde Tem toda uma logística, né, Gabi? Tem De não parecer nada, né? Ficou parecendo balde Hã? Tá bem feio isso aí Por quê? Porque tá, ué E aí, Gabi? Temos uma coruja com sono Com sono Desenha um sol para ela acordar, então? Por quê? Você vai atrapalhar o sono dela? Por quê? O que ela te fez? Ah, não sei E de repente já dormiu muito tempo Eu vou fazer um sol Ah, é uma lua Essa era a minha lua É a lua Eu fiz a lua É isso Você falou que era o sol? Não, é lua Eu falei errado Ah, tá bom Próxima fase O rapaz com o nariz vermelho Com o morango no nariz Por que que ele tá com esse morango no nariz? Ou uma joaninha Não sei E ele tá segurando uma taça de água Será que ele tá embriagado? Não Ele quer continuar, Gabi Vamos desenhar Com um buco aqui Nossa, peraí que eu errei Parece um sapato O que você tá tentando desenhar? Vou desenhar uma garrafa Você é uma garrafa? Pra ele continuar bebendo Olha lá Viu? Ah, tá Ele queria mais Ele queria mais Olha aqui Tá um menino curtindo o seu rock and roll Deve ser igual você Quando eu escuto aquelas músicas Que eu não entendo nada Né, Gabriel? E aí eu fico um pouco Como essa moça aí atrás, ó Dá uma raiva Viajar com a Shirley Que ela não deixa eu ouvir rock Eu não gosto de muitos barulhos Assim, Gabriel Eu sei muito bem o que fazer Aumentar o volume É o que eu faria Desligar Como que eu desligo isso? Que desligar, coitado O rapaz tá curtindo a música Não, vou desligar Fecha O que que é Uma vassoura Põe uma vassoura Que vassoura? Batei na cabeça dele, Gabriel Para com esse barulho Não deu E agora? É melhor fechar a porta Pra ela ir embora Não Porque se ela tá incomodada É só ela ir embora Não Tá muito alto Tive uma ideia Qual? Pra ele conseguir curtir a música dele em paz No volume que ele quer Fone 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 É isso que eu falo pra você, Gabriel Eu já fiz isso dentro do carro, inclusive Ó, é isso que eu falo pra você, ó Fone aqui Fone aqui É isso, Xê? É Boa Aí sim Assim todo mundo fica feliz, né? Todo mundo fica feliz O rapaz tá com febre Melhor dar um comprimido Ele tá sentindo muito calor, Gabi Ele tá achando que tá muito quente Muito quente Claro, ele está numa ilha Com sol desse jeito Com o céu limpo de nuvens E não tem um guarda-sol, Gabriel? Ah, então vamos resolver Fazendo um chapéu Não, Gabi Um guarda-sol Mais um guarda-sol Vamos fazer um guarda-sol Ah, é uma árvore Ah Que bela árvore eu desenhei Você quer criticar meu desenho, né? Mas o jogo não deixa O jogo falou Tá perfeito, Gabriel Parabéns Continue nesse caminho Nossa, gente Seus desenhos são expressionistas, né, Gabi? Que eu estou expressionizada com os seus desenhos Ô, Gabi, esse daí também tá mal fácil Por quê? O menino tá dormindo Tá dormindo Mas ninguém dorme sem limite, né, Gabi? Só você Por exemplo, eu no lugar deste rapaz Sem um celular pra despertar Sem um despertador Sem nada Eu vou até... O dia seguinte Tipo urso Mas é fácil Para acordar a Shirley É só dar-lhe uma marretada na cabeça Com certeza Não é assim, Gabi? É um relógio Não é? Ah, um despertador Despertador? Ah, nossa Caramba, você não acertou um desenho hoje, hein? Nossa, que... Como que eu faço, Gabi? Não tá bonito? Não Tá assim? Faz o seu, então Deixa que eu faço Aprenda, tá, querida? Nossa, desse tamanho? Calma, não ri Não deboche Isso não é um despertador Isso é um ventilador Que ventilador? Olha aí, ó O vento soprando Não, é barulho Tá fazendo barulho no relógio Nossa, mas esse barulho Esse desenho é de vento, Gabi? Não, Xi Não faz sentido ter um vento pra acordar Eu acho que é um ventilador Olha lá Aqui tá ventando também na barriga do coelho O coelho, ele tá com uma cara de dor? Fome, né, Gabi? Ele tá com fome, deixa que eu faço Ah, tadinho, desenha uma cenoura Eu sei muito bem desenhar uma cenoura pra ele, Gabi Ah, Xi, o que que é isso? Como assim, o que que é isso? Ele desenhou um termômetro pra ele Imagina a cenoura mais perfeita que ele podia ter Queremos o dragão e temos o guerreiro Porém, o guerreiro está pensando, ó E o dinossauro está pensando, hum Com certeza Então, o que que falta aí? Eu sei o que falta Como deixar tudo mais alegre, né? Como assim? Coxinha A cabeça do Gabriel, ela é um pouco esquisita Ela pensa estranho mesmo Sim Eu não duvido, não, que ele pense umas coisas Você entendeu? O que que isso significa? Não, você entendeu o meu pensamento? Se cada um receber uma coxinha Não Todos ficam felizes Agora fala sério O que que tem que dar pra... O que que tem que acontecer? Luta, né? Guerra Como? Eu não quero que eles guerreiem Como vai acontecer uma guerra? Dá pra acontecer de várias formas O dragão pode soltar fogo pela boca O guerreiro pode ter uma espada e um escudo Então faz aí, Gabi O que você acha? Muitas coisas Não, é uma coisa só É um desenho Eu vou desenhar Vou pela... Você quer ir no caminho da violência, né, Shirley? É isso que você quer? Eu quero ir pelo caminho da lógica, Gabriel Eu queria... Você bate o olho e já entende o que precisa, entendeu? Eu queria entregar uma coxinha pra cada um Vai Você quer que eu desenhe uma espada? Não falei nada, eu sei que tá falando Pronto Aff, Gabriel Ué O que é isso? Uma espada Tá vendo? Precisava cutucar o dragão assim, coitado Ele tava quieto, inclusive É isso aí, Gabriel A gente conseguiu passar mais aí algumas fases do Just Draw Que está ficando difícil Cada vez mais difícil Às vezes fica fácil Mas tá ficando desafiador Às vezes fica fácil E às vezes fica difícil Você quer que a gente continue? Então escreve aí nos comentários pra gente saber Fica fácil Tá tudo bem? E agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa Beijos para o Vicente Sarasol de Bagé, Rio Grande do Sul Aê Beijos para a Emanuele Vitória Campos Lino Legal Beijos para a Lana de Toledo do Paraná Muito bom Super beijo pra todos vocês E obrigado por assistir mais esse vídeo do nosso canal Segue a gente nas redes sociais que aparecem aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto